Boa noite, nosso convidado de hoje é agrônomo, mestre em microbiologia agrícola e PHD em ciência animal. Foi chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Leite. Também atuou como articulador da Embrapa na Europa junto a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em Roma. Estamos frente a frente com o doutor Pedro Arcuri. Para entrevistá-lo sobre a sustentabilidade da produção de leite no Estado, estão conosco os jornalistas Marina Schmidt, repórter de Economia do Jornal do Comércio, Leandro Becker, editor do caderno Campo e Lavoura do Jornal Zero Hora e Bruna Karpinski, repórter da Editoria Rural do Correio do Povo. Este é o Frente a Frente que já está no ar. E você pode comentar e curtir em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Doutor Pedro, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Doutor Pedro, o senhor está retornando de Roma, há pouco tempo no Brasil, não acompanhou diretamente a crise que envolve o setor leiteiro do Rio Grande do Sul, mas eu lhe faço a pergunta. O setor leiteiro desde 2013, o setor leiteiro gaúcho vem sofrendo com uma série de denúncias de fraudes na cadeia produtiva. De que forma esse tipo de atitude inescrupulosa de alguns poucos elementos dentro da cadeia pode atingir, macular toda uma cadeia que é formada por milhares de pequenos produtores, no caso aqui do Rio Grande do Sul? Bom, Vitor, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer e também uma satisfação representar a Embrapa nesse programa Frente a Frente. Eu, de fato, como você disse, não estava presente aqui no país, mas pude acompanhar através do noticiário toda essa questão muito sensível de fraude num produto tão importante para a alimentação humana quanto o leite e num estado que hoje é o segundo maior produtor de leite no país. E, para mim, isso demonstra inicialmente a importância econômica que o leite tem, daí elementos criminosos se valerem desse valor para fraudarem e terem um lucro criminoso numa atividade, mas também a importância que é o controle social de um alimento tão importante quanto esse. Quando eu digo controle social, eu quero dizer a importância de todos os elementos do Estado em fiscalizarem os elementos diferentes da etapa da cadeia produtiva do leite, mas também dos próprios produtores e dos processadores da indústria de processamento de leite e derivados em estarem atentos para evitarem que este tipo de comportamento, como nós dizemos, criminoso, possa se repetir e atingir a todos na cadeia. Esse tipo de atitude, professor, perdão, doutor Pedro, ele acontece, esse tipo de fraude acontece por quê? Por ganância de mercado ou porque há realmente falta de produto para atender a demanda e aí a necessidade de se mascarar e de se fraudar o produto para ter um volume maior de venda? Olha, eu acredito certamente que é por ganância. A produção leiteira, especialmente no Rio Grande do Sul, ela, como nós falamos, vem crescendo muito, o Estado hoje é o segundo maior produtor. Todas as indústrias importantes estão presentes no Estado ou se instalando no Estado exatamente porque tem um potencial maior de produção e também porque, apesar dessa problemática de fraude, ou talvez em consequência, o leite do Rio Grande do Sul é considerado um de melhor qualidade no país. Então, exatamente, se valendo dessa característica, esse reconhecimento de qualidade, é que elementos criminosos vieram a fraudar o leite. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Em relação a essa preocupação que se tem com qualidade, você há pouco falou que o Rio Grande do Sul é uma referência em qualidade, ao mesmo tempo que essas denúncias, elas acabam fazendo com que se abalhe um pouco a credibilidade. A gente sabe que há programas em cooperativas aqui no Estado que buscam valorizar essa qualidade, inclusive pagando melhor por isso, que os produtores que conseguem chegar nesse patamar também são recompensados por esse esforço. Exatamente. Até que ponto esses programas são um caminho para que a qualidade do leite possa ser ainda mais forte e não só a qualidade, mas também a credibilidade, a fonte desse produto? Olha, eu acho que é uma questão muito interessante que você colocou, exatamente porque mostra um caminho que é um caminho motivador. Existe o caminho regulamentador em que uma qualidade é punida, se ela for de... Aliás, em que há uma punição se a qualidade for baixa, o preço cai. Por outro lado, se o produto apresentado à indústria processadora é de excelente qualidade, o que vai garantir para a indústria a produção de produtos também de excelente qualidade, esse é um caminho que vai motivar o produtor a buscar a manutenção dessa qualidade ou mesmo a sua melhoria. E é um caminho que, eu devo dizer, é adotado pela maioria dos países. Tanto em termos de qualidade sanitária, a ausência de resíduos no leite, como antibióticos e outros produtos, quanto um baixo índice de micróbios ou bactérias que podem azedar o leite e mesmo de células somáticas indicando a qualidade, desculpe, a sanidade do animal. Pedro, a respeito ainda das fraudes, ficou comprovado ao longo desses dois anos que a gente tem registrado, divulgado, esse trabalho que está sendo feito em conjunto pelo Ministério Público, enfim, com os fiscais do próprio Ministério da Agricultura, que têm contribuído bastante e têm sido bastante elogiados. Apesar disso, ficou muito evidente que existem lacunas que permitem que a fraude continue acontecendo, como a gente, infelizmente, tem recorrentemente noticiado, não cessou. E essas lacunas, elas envolvem vários atores, principalmente o poder público. A gente tem instrução normativa antiga, que precisa ser reformulada, multas muito baixas, legislações que precisam avançar. Então, eu te pergunto, dentro da Embrapa Agado Leite, houve um debate sobre essa questão das fraudes? Elas trouxeram ou estão trazendo alguma perspectiva de mudanças que possam recrudescer mais esse controle e até as próprias penalidades, já que a multa máxima para uma empresa que adutera leite é de 15 mil reais, uma multa muito baixa. Eu acho também uma questão muito oportuna que você coloca, Marina, porque permite que a gente esclareça a Embrapa e outras instituições, as universidades, aqui no Sul nós temos excelentes universidades com um corpo técnico trabalhando nisso também, instituições estaduais, inclusive a EMATER, elas são instituições que não têm a capacidade de alterar leis ou de mudar qualquer tipo de regulamentação. Mas nós temos, por missão, o estudo para fornecer elementos para que os tomadores de decisão alterem a legislação atual em favor de uma melhoria do mercado ou de uma garantia da segurança do alimento para o consumidor. Então, de fato, a questão das fraudes trouxe uma discussão para todos esses atores que eu acabei de falar. O Congresso Internacional do Leite, que ocorre hoje aqui em Porto Alegre, é um dos pontos de encontro da cadeia produtiva exatamente para debater esse tipo de situação, no sentido de gerar propostas para que os tomadores de decisão, especialmente, nesse caso, a classe política que vai criar uma legislação mais atual e as diferentes instituições do Poder Judiciário que vão fazer isso virar um fato, fazer valer essa nova legislação, atuem em favor de uma garantia de um mercado mais seguro e o consumidor possa, então, consumir com tranquilidade o produto, seja ele leite ou lácteos. Então, é muito importante a gente entender que, numa dimensão temporal, isso toma algum tempo, mas que, por outro lado, o tempo é também uma função da pressão que a sociedade exerça, tanto nas instituições de ensino e pesquisa, para propor sugestões, quanto, especialmente, para a classe política fazer, efetivamente, uma nova legislação que controle melhor a qualidade do produto. Mas, na Embrapa Gadoleite, está sendo observada essa questão? E aí, nesse ponto, é muito importante a gente não especificar um único centro da Embrapa, porque, na verdade, a Embrapa é uma instituição nacional. Nós temos vários centros de pesquisa da Embrapa que trabalham com leite. O centro, por exemplo, de Pelotas, aqui, Clima Temperado, trabalha com leite. O Centro de Pecuária Sul, no Pampa, trabalha com leite e outros. Então, é importante a gente pensar que isso é uma rede com parceiros e todos nós estamos tentando fornecer novos dados e novas informações em prol da qualidade do leite. Paralelo ao pagamento por qualidade, como o Leandro comentou, Isso é algo que a gente faz já, enfim, há algum tempo, mas dá para considerar que não estamos tendo ainda o efeito necessário para garantir, enfim, essa qualidade, até mesmo para exportar o produto. Internacionalmente falando que outras ações ou medidas são tomadas pela indústria junto aos produtores para garantir essa qualidade e que a gente poderia adotar aqui, que ele poderia ser o próximo passo, digamos assim, para avançar. Olha, Bruno, eu acho que a gente podia dividir a sua abordagem para entender um pouco melhor a diferença do que são realidades internacionais e a realidade nacional. Então, primeiro, se a gente pensar, por exemplo, na União Europeia, que viveu enquanto países, vários países, viveu por várias vezes situação de completa falta de alimentos em função de guerras. Sim. E depois, até a criação da União Europeia, uma disputa de mercado muito grande em alimentos. Então, a União Europeia criou uma série de condições para que, primeiro, o leite seja de excelente qualidade. Segundo, que o produtor esteja sempre amparado para jamais faltar o produto. E terceiro, quando isso, de fato, aconteceu e se tornou uma realidade, começou a haver um excedente de produção, tamanho que, então, os países começaram a subsidiar a exportação do produto. Então, eu dizia há pouco, há uma certa distorção no mercado internacional de lácteos em função desse tipo de comportamento no passado. Bom, então, essa é uma realidade que nós, no Brasil, jamais tivemos. Primeiro, nunca houve uma situação de guerra tão catastrófica que houvesse fome generalizada no país. Infelizmente, nós temos miséria, mas é completamente diferente. Segundo, a qualidade do nosso produto, por uma série de razões que eu acho que vale a pena discutir depois, é também um fator que nunca atingiu um patamar de excelência. Nós estamos caminhando para isso. O Rio Grande do Sul é um modelo que está na vanguarda disso, mas ainda precisamos melhorar. E terceiro, nossa população, que hoje já ultrapassa 200 milhões de habitantes e cresce a uma taxa razoável ainda, ela consome praticamente tudo o que nós produzimos de leite e lácteos. Então, nós não temos ainda um cenário que vá significar um excedente de produção de leite e de lácteos que justifique toda uma cadeia de logística, de arranjos para uma exportação significativa de leite. Hoje, muito importante dizer, hoje nós esperamos todo o setor leiteiro que a gente mira esse objetivo. Queremos nos tornar exportadores porque as nossas condições ambientais nos permitem vislumbrar esse futuro, nos permitem planejar esse cenário. Mas nós estamos numa etapa ainda inicial e, por isso, no momento, a questão de exportação é pontual. Pedro, nessa etapa inicial que estamos, até que ponto a importância, antes você mencionava a questão da força política, o papel que tem para a regulamentação de normas e leis, até que ponto nessa fase inicial é importante haver um planejamento, uma união do setor para que essa exportação e esse crescimento seja mais sólido e não seja apenas uma aventura. E até que ponto também o Brasil, por ter condições diferentes da Europa, será que a gente vai precisar ter uma guerra para poder conseguir se organizar? Não precisa chegar nesse ponto. Exatamente, Leandro. Eu acho que você foi muito feliz nessa colocação em mostrar, em permitir que a gente discuta um pouco a importância da integração de todos os elos da cadeia. E é, inclusive, parte dos tópicos que eu vou abordar amanhã numa apresentação no Congresso Internacional do Leite, mostrando que uma cadeia produtiva é sustentável exatamente quando os aspectos econômicos, sociais, significando políticas públicas, respeito aos direitos tanto do empresário quanto do trabalhador, quanto do produtor rural e os aspectos ambientais envolvidos na atividade produtiva são, primeiro, entendidos, respeitados no sentido de eles serem, todos eles, cumpridos e, com isso, fazendo com que uma cadeia produtiva seja sustentável no tempo e a sociedade reconhecendo a importância dela e, portanto, a necessidade dela ser mantida. Então, a classe política, nesse caso, ela tem um peso importante, mas não é o mais importante, assim como também os produtores ou os empresários não são o único elo importante disso. O que é importante é exatamente a integração, a cooperação entre os setores diferentes para que, entendendo um, a necessidade e a demanda do outro, isso signifique uma evolução no sentido de uma sustentabilidade e de uma manutenção da atividade produtiva. Agora, dentro da própria cadeia, há elementos, o senhor mesmo comentava antes, o professor, doutor Pedro, que, por exemplo, na ponta da produção, o senhor comentou que a nossa cadeia é dual, né? Ela não é homogênea. Essa é uma característica... Então, já lá na ponta, ela também tem distorções, né? Exatamente. Então, dentro dos próprios... Eu vou voltar um pouco nesse ponto que é... Por que a gente dizia que ela é dual? Porque hoje, no Brasil, o próprio IBGE demonstra isso no último censo, que, infelizmente, já é de oito anos atrás, de 2006. Ele mostra que o leite no Brasil é produzido ou por grandes produtores que produzem muito ou por muitos pequenos produtores que produzem mais ou menos 30% a 40% do total, do volume total entregue nas indústrias. Depende um pouco da região e do Estado. Então, isso significa que, de novo, é necessário, primeiro, a compreensão desse cenário de produtores para que políticas públicas sejam delineadas e propostas e aprovadas no sentido de atender às necessidades desses grupos distintos de produtores, mas que têm, na verdade, objetivos comuns e o restante da cadeia produtiva acompanhar toda essa discussão para que esteja em acompanhamento, em compreensão dessas realidades para que, então, no futuro, além do mercado interno, nós nos tornemos grandes exportadores de leite, como somos hoje de grãos e de outras commodities. Existe um país que seria um modelo para que o Brasil pudesse seguir? A gente vai falar de exemplos de players internacionais. No caso, a Nova Zelândia tem uma referência, às vezes, muito forte e que é um país que, em proporção, talvez ele ganha mais em proporção do que em quantidade, porque é um país menor, um país que não teve guerras como o nosso. Exatamente. Até que ponto ela pode servir de exemplo para ser, talvez, nessa questão mais política e organizacional que nos falta, muitas vezes? O que a gente poderia tirar de lições? Não sei se é Nova Zelândia, mas talvez tenha outro país. Não, você colocou um exemplo que é muito interessante da Nova Zelândia, porque, especialmente comparado com o Brasil, há uma característica comum que é a produção, essencialmente, a pasto do leite. Mas, por outro lado, você mesmo colocou, primeiro, é um país muito pequeno, segundo, eles têm, historicamente, um nível de organização muito maior, exatamente porque, geograficamente, é um país menor, tem toda uma questão de ligação cultural com a Inglaterra, que traz uma certa cultura de organização e de desempenho de cadeia, que nós, infelizmente, temos uma cultura um tanto diferente, uma miscigenação completa, que traz abordagens diferentes. Então, a Nova Zelândia pode, sim, servir de exemplo. E eu acho que nós já estamos tendo vários casos aqui no Brasil de adaptação de tecnologias e de boas práticas oriundas da Nova Zelândia, mas nós temos também alguns outros casos. Por exemplo, a questão americana da formação de grandes cooperativas é um caso que, para nós, pode servir por causa da nossa área geográfica e por causa de uma similaridade cultural com os americanos, que é exatamente a questão dessa mistura de culturas que caracterizam os dois países. E, ao mesmo tempo, até da União Europeia, no sentido de compreender o sistema político e de proteção do mercado que eles tiveram, não para copiá-lo, porque é um modelo que hoje é ultrapassado, mas, compreendendo aquele modelo, nós podemos criar políticas públicas que protejam os pequenos produtores, como os de lá são extremamente protegidos, e, com isso, fazendo a cadeia evoluir e avançar na sua produtividade. Nós temos uma questão, que eu falei agora, essa palavra produtividade, que eu acho que essa, sim, é crítica para nós. Se nós temos, e nós gostamos de nos vangloriar, de que nós temos um país abençoado por Deus, como já dizia a música, é nossa tarefa fazer essa bênção virar uma característica que nos dê mais produtividade. Os estados aqui do Sul são beneficiados, por exemplo, por um clima mais ameno. Muitas das áreas têm um solo de excelente qualidade. Então, a produtividade aqui ela já é relativamente maior e eu espero que ela evolua com a preservação ambiental. Mas, em muitas outras áreas do país, nós temos uma situação completamente diferente. Os solos são muito fracos, a geografia é muito acidentada, o clima é extremamente quente, tropical, praticamente todo o ano e em algumas regiões ainda há falta de chuvas. Então, produzir leite nessas regiões, o que faz com que a média brasileira seja menor, é um desafio e, para isso, existe Embrapa, existem as universidades, existem as instituições estaduais que trabalham no sentido de melhorar isso. Pedro, me chamou a atenção que você comentou o modelo dos Estados Unidos e fez a referência às cooperativas. E, um pouco antes, você falou também da questão da qualidade do nosso leite na comparação com os países da União Europeia. Você acredita que o modelo das cooperativas, por agregar mais o produtor, eles têm um vínculo muito mais forte entre a cooperativa e os produtores, pode resolver a questão da qualidade? E também gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão da qualidade. Você comentou que depois a gente podia falar um pouco mais sobre isso e eu queria que você destacasse quais são as principais lacunas do país em relação à qualidade. Tá bom. Mariana, eu acho o seguinte, a forma da organização dos produtores, ela passa muito por um viés cultural. Então, a formação de cooperativas, ela tem esse vínculo com a cultura dos produtores. Aqui no Sul, mais uma vez, há um destaque porque há um vínculo maior com a cultura europeia que tem já, tradicionalmente, historicamente, essa capacidade associativa até mesmo por causa da história da Europa, toda a questão de guerras e necessidade de união para fazer frente a um desafio muito grande. Mas eu não acho que necessariamente a única estratégia seja a de cooperativismo. Eventualmente, podem existir empresas que consigam agregar produtores em torno de um padrão de qualidade que seja suficiente para todos e que seja um fator de motivação para o produtor entregar leite para aquela empresa. Assim como também podem existir outras formas, o Brasil já explorou, por exemplo, a associação de tanques comunitários, que não chega a ser uma cooperativa, é uma associação voluntária de um pequeno número de proprietários que então decidem para qual tipo de instituição, empresa ou cooperativa esse leite colhido em conjunto vai ser entregue. Eu acho que nesse caso nós, brasileiros, temos uma capacidade empreendedora muito desenvolvida, nós somos inovadores por natureza no sentido de sermos considerados improvisadores, que é quase um demérito, mas na verdade isso significa até certo ponto uma capacidade inovadora elevada, nós podemos achar caminhos que são alternativos a partir de experiências vividas no exterior. Então, nesse ponto, mudando um pouquinho o rumo, eu acho que os caminhos são decididos a partir de discussões, essas discussões precisam ser embasadas em conhecimento e tudo isso se reflete em qualificação. Eu acho que esse é o ponto que hoje no Brasil nós devemos insistir para que haja uma melhoria. Qualificação de quaisquer atores que participem da cadeia produtiva do leite. Qualificação do produtor rural, qualificação da indústria e até mesmo qualificação pela discussão daqueles tomadores de decisão que vão então propor novas formas de organização da cadeia produtiva. Doutor Pedro, eu vou pedir licença. Frente a frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta hoje frente a frente com o engenheiro agrônomo especialista em ciência animal Pedro Arcuri. Para entrevistá-lo estão conosco nossos colegas jornalistas Marina Schmidt, repórter de economia do Jornal do Comércio, Leandro Becker, editor do Campo e Lavoura do Jornal Zero Hora e Bruna Karpinski, repórter da editoria rural do Correio do Povo. Você pode comentar e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frenteafrente.tv Doutor Pedro, o senhor está aqui em Porto Alegre para participar do Congresso Internacional do Leite, que pela primeira vez acontece no Rio Grande do Sul, na sua 13ª edição, é um evento que é organizado pela Embrapa. Exatamente. E o foco da sua palestra é a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do leite. Exatamente. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esse conceito de sustentabilidade. Pois não. o que vem a ser sustentabilidade, o que é ser sustentável, é uma discussão que vem já de mais de 40 anos atrás, quando naquela ocasião o mundo inteiro percebia que estava havendo problema para produzir alimento. Qual era esse problema? Ora, a maioria dos casos em que se aplicava muita tecnologia para ter uma alta produção de alimentos, essa muita tecnologia com muita produção acabava resultando, além de muitos alimentos, num ambiente relativamente ou completamente degradado. Então, vamos pensar um pouquinho no que era a agricultura de 1950. em que os produtores eram incentivados a fazer a aplicação de agrotóxicos desmesuradamente. Simplesmente aplica muito agrotóxico até matar tudo que for praga que estiver na lavoura. Um caso muito conhecido que talvez os mais jovens não se lembrem, mas os antigos sabem do que eu estou falando, é um produto químico chamado a sigla DDT. Um produto que daí alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial quando ele foi desenvolvido, começou-se a perceber, cientistas demonstravam que o DDT estava impedindo, por exemplo, que os ovos de passarinho conseguissem chegar a termo, porque esse DDT deixava a casca do ovo muito frágil e então os filhotes não podiam eclodir, morriam antes, porque a gordura da baleia estava contaminada por esse tipo de produto e quem comesse isso podia ter câncer. E por aí uma série de outros casos demonstrados cientificamente desse impacto de uma tecnologia muito poderosa no ambiente para a produção de alimentos. Então, naquela ocasião, em 1972, a ONU chamou uma reunião e nessa reunião na cidade de Estocolmo saiu a primeira recomendação de que o desenvolvimento deveria ocorrer de modo a beneficiar os seres humanos. Parece uma coisa assim contraditória, né, Ora, mas se tem desenvolvimento é lógico que é para desenvolver, é para garantir uma boa qualidade de vida, mas na verdade não existiam esses critérios. E a partir daí, esse assunto começou a ser cada vez mais importante porque um produto aplicado numa determinada região, ele em geral ele é arrastado ou pelo vento, ou pela água, ou pela terra e atinge outro. Então, isso começou a trazer problemas entre países, entre um número, com um grande número de seres humanos envolvidos e, de novo, as discussões caminharam até se chegar ao conceito de um desenvolvimento sustentável. O que é o sustentável? O sustentável é aquele que, primeiro, produz o que precisa, mas ele respeita o ambiente e, em geral, ele tem um menor impacto no ambiente de modo que ele possa se manter indefinidamente. Então, é produzir mais usando menos recursos causando um menor impacto. O desenvolvimento sustentável, portanto, ele passou a ser algo a ser buscado. a tecnologia precisou mudar para que isso pudesse acontecer. O DDT, por exemplo, BHC e tantos outros, Aldrin, etc., são produtos que hoje são proibidos, não se pode fabricar e, muito menos, comercializar. E, por aí, outra série de tecnologias e manejos que tiveram que sendo alterados. Então, na minha apresentação, eu apresento amanhã, quem quiser estar lá participando vai ser um prazer, eu apresento quais são as visões desse conceito de sustentabilidade visto pelas outras instituições que produzem ou que representam a cadeia produtiva do leite no exterior de modo a trazer subsídios para o setor leiteiro brasileiro que já vem discutindo isso, mas que tenham mais embasamento para discutir exatamente o conceito de sustentabilidade. Quais são os impactos ambientais da produção de leite e o que seria uma propriedade sustentável no caso da própria produção de leite também? Bruno, é uma pergunta muito importante, mas ainda muito difícil de ser respondida, porque, exatamente, quando nós dizíamos o tamanho da propriedade, os diferentes tipos de produtores que existem em diferentes ambientes que existem, torna impossível estabelecer um único padrão para todos. Mas, então, respondendo ou tentando responder a sua pergunta, uma propriedade sustentável, ela deve demonstrar o que eu havia dito, ela, primeiro, é economicamente viável, porque precisa ser viável em termos de lucratividade para que o produtor permaneça na sua atividade, esse é um ponto fundamental, ela deve atender critérios que a sociedade reconheça a importância dela e a propriedade reconheça os direitos daqueles que trabalham na atividade, tanto empregados quanto o próprio produtor, e, finalmente, isso deve estar inserido no seu ambiente natural, quer dizer, na região em que aquela propriedade está localizada, de uma forma que os recursos naturais que estão ali sejam mantidos. A água continua a jorrar de uma nascente, depois da propriedade essa água não está contaminada, o passarinho que fazia migração e criava o ninho dele naquela propriedade, ele pode voltar para lá que vai encontrar um ambiente semelhante, isso pode parecer romântico, mas, na verdade, tem impactos importantes, a gente chama isso de biodiversidade, e, assim, outros exemplos, a erosão do solo não deve acontecer para não açorear o rio, e, tudo isso em conjunto, portanto, caracteriza a sustentabilidade, de uma propriedade. Medir isso é ainda uma questão que cientificamente está sendo discutido, e, por isso, amanhã também nós teremos um colega da Embrapa, um dos maiores especialistas mundiais em indicadores de sustentabilidade, que irá apresentar em seguida quais são essas metodologias. na minha abordagem, eu fiz uma avaliação de algumas instituições que já têm planos para incrementar a sustentabilidade das respectivas cadeias produtivas, que são a Federação Internacional de Lácteos, que propôs 11 critérios de medir a sustentabilidade, a União Europeia, que tem também um projeto para que haja a qualificação dos produtos que são vendidos pela União Europeia em termos de impacto ambiental e isso servir de um atrativo para os consumidores, porque com menor impacto o consumidor vai preferir comprar aquele produto. A União, desculpe, eu falei União Europeia, a Nova Zelândia, que tem um plano muito interessante de fazer valer a sua característica de um dos maiores exportadores de lácteos como o motivo para o produtor estar preocupado com a sustentabilidade, para ele continuar se aproveitando desse mercado internacional e, ao mesmo tempo, o país reconhecer a importância da cadeia produtiva e, portanto, apoiá-la no que for necessário. Mas eu faço também uma comparação que eu acho que é muito interessante, muito importante para nós, que é o caso da Índia, porque a Índia vive uma realidade completamente diferente desses que eu acabo de falar. É um país como o Brasil, membro do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um país emergente, tem problemas sociais seríssimos mas hoje é o segundo maior produtor de leite com 130 milhões de toneladas produzidos e será daqui a 4 ou 5 anos o maior produtor de leite do mundo batendo a União Europeia. Hoje são 15 milhões de produtores de leite que entregam o leite em cerca de 150 mil cooperativas e ainda há uma situação muito particular da Índia que é pela dificuldade de pagamento a pouca circulação de bens uma parte da mão de obra ser paga com restos de cultura com forragem com palha seca de milho de trigo de cevada e esse pessoal que recebe a forragem produz uma mixaria de leite todo dia mas que contribui para essa produção são cerca de 70 milhões de famílias que vivem com essa renda secundária oriunda do leite pois bem com todo esse quadro difícil a Índia o Comitê Nacional de Lácteos da Índia está propondo um plano de aumentar a sustentabilidade da cadeia exatamente para que ela permaneça no tempo e sirva de escada social para os produtores então acho que vai ser um momento muito interessante de discussão e eu espero que uma boa parte dos telespectadores esteja lá para participar dessa discussão no centro de eventos da Fiergs no centro de eventos da Fiergs Pedro quando você comenta da sustentabilidade tem também o viés social e econômico e aqui no Rio Grande do Sul a gente começou esse ano noticiando uma das crises que segundo muitos produtores foi uma das piores recentemente que era o período em que abaixa o consumo bastante leite para vender pouca gente para comprar muitos produtores sem receber a gente teve um número de 20 mil famílias que estavam com pagamentos em atraso por parte da indústria enfim isso mostra uma fragilidade nem tocando na questão da sustentabilidade ambiental mas só na social e econômica já mostra uma fragilidade o que é possível fazer tanto o poder público quanto a cadeia como um todo para evitar que em momentos em que esteja sobrando leite os produtores que são a ponta mais frágil dessa cadeia sejam prejudicados como eles foram no começo desse ano muitos aí endividados até pensando em sair da atividade olha Marina infelizmente não existe uma resposta absoluta para essa questão assim como não existe também uma solução imediata da mesma forma que a situação chegou a esse ponto para sair dessa situação e evoluirmos de uma forma para usar o termo aqui sustentável vai tomar algum tempo mas eu diria que duas mudanças de atitude são possíveis a primeira delas é exatamente o mesmo produtor que se sente atingido por essa situação ele reconhecer aquele ditado muito antigo mas sempre muito atual primeiro que uma andorinha só não faz verão e segundo que a união faz a força então uma organização de produtores não no sentido de um partido político não no sentido de ideologia mas que faça valer a sua força como produtor de um produto essencial para qualquer sociedade humana tem um peso muito importante mas de novo não é um peso de um indivíduo é o peso de um conjunto que vai então forçar uma tomada de atitude no caso necessita ser de um momento de assistência e portanto nesse caso é o estado que precisa ser acionado de alguma forma a gente reconhece que hoje o país vive um momento muito difícil mas são decisões a serem tomadas porque são impactos que repercutem em toda a sociedade imagina uma falta de leite durante um período muito grande o tanto de impacto social que isso vai causar ou municípios que tem a produtividade praticamente do leite que são praticamente famílias produtoras que sem receber atingem toda a cadeia econômica da cidade exatamente então eu acho que essencialmente e isso também é uma parte do conceito de sustentabilidade é a organização a governança da cadeia que deve estar sendo feita entre cada segmento e aliás dentro de cada segmento e entre os diferentes segmentos do setor leiteiro chegou um momento da crise que a Marina comentou em que a indústria inclusive não estava recolhendo leite de produtores que produziam menos de 50 litros por dia qual é o futuro desse pequeno produtor ele vai conseguir se adaptar a essas exigências até de sustentabilidade enfim acompanhar o processo natural de avanço até mesmo da qualidade enfim para se manter vai conseguir se manter na atividade ou o que a gente pode vislumbrar Bruno eu parto da constatação do que ocorre em outras situações em outros países se você é um produtor de leite exclusivamente a tendência é que haja simplesmente um efeito de escala você só vai conseguir se manter como produtor de leite entregando leite fluido diariamente ou de 3 em 3 dias para a indústria se você tiver escala assim é praticamente no mundo inteiro o pequeno produtor para ele continuar como pequeno produtor nessa mínima quantidade de leite produzido ele necessariamente precisa agregar valor ao produto agregar valor é um termo dos economistas que significa cada litro ou quilo daquilo que você produz valer mais porque ele tem uma característica diferente é muito aqui no sul acho que a gente pode comparar mais ou menos com um agricultor que simplesmente venda a uva ou o agricultor ou o agricultor que produz a uva e faça o vinho quem vende o vinho vai vender por um preço diferente então o produtor que produz menos leite e quer manter essa escala de produção ele necessariamente deverá agregar o valor ou porque é um leite de uma qualidade excepcional que as pessoas vão procurar o leite na propriedade e ele então pode pedir mais caro ou ele vai adotar por exemplo a agricultura orgânica que tem um diferencial de preço por essas características de qualidade também por ser um produto mais difícil de ser encontrado e mantido enfim ou por outro lado ele passa a uma sequência na produção e produz queijos produz manteiga que é uma tendência que a gente observa por exemplo em parte dos países europeus que os produtores vão diretamente nas feiras e vendem esse tipo de produto um queijo muito específico de uma determinada região que produz muito pouco e só na feira da cidade tal que você consegue encontrar isso então eu vejo basicamente esses dois dois caminhos Pedro você comentava dessa questão de o produtor agregar valor hoje é uma cobrança do consumidor por mais qualidade a indústria vai cobrar do produtor que também vai ter que fazer isso acontecer muitas vezes com dificuldades financeiras para investir em tecnologias para se profissionalizar até que ponto ele pode se tornar mais eficiente uma vez que especialmente aqui no Rio Grande do Sul a maioria dos produtores são familiares usam mão de obra familiar é possível ser mais eficiente competitivo e profissional com pouco recurso e às vezes ter com pouca gente também para fazer isso? eu não vou dizer que seja fácil mas eu acho que é possível a partir do momento que no caso o produtor se conscientize da necessidade de qualificação não é porque ele é ignorante é porque o cenário mudou e as condições para a produção de um produto qualquer produto nós estamos falando de leite mas pode ser qualquer outro exige um padrão de qualidade diferente isso isso não é necessariamente um caminho que só pode ser feito com investimento em tecnologia é principalmente um investimento no conhecimento do indivíduo que está ali produzindo esse é um ponto fundamental que eu acho que parte também de organização porque quando se organiza se pode negociar programas de qualificação para grupos de produtores e o Brasil nesse caso ele tem estrutura e tem instituições que já oferecem isso de uma forma permanente o SENAR é um a EMATER a EMATER do Rio Grande do Sul por exemplo é um exemplo para as demais as universidades a própria Embrapa tem com seus parceiros programas que podem caminhar nesse sentido então eu acho que a preocupação não é propriamente em buscar financiamento é lógico que em algum ponto isso vai ter que acontecer mas é principalmente no que é a qualificação treinamento e o treinamento não é só participar de aulas é a pessoa entender porque que está fazendo aquilo e qual o ponto que deve ser mudado para que a qualidade seja aumentada o Leandro comentou a respeito do papel do consumidor eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso aí também porque isso eu imagino que vai passar por uma mudança de paradigma na cadeia de consumo também sem dúvida porque até o senhor comentou a respeito da Europa da França onde o cidadão vai lá na feira tal na cidade tal em busca do queijo tal quer dizer o consumidor toda a cadeia de consumo ela vai ter que mudar também o seu paradigma Vitor muito importante isso que você falou e eu vou até usar um raciocínio um pouquinho diferente todos os dias milhões de consumidores vão aos mercados supermercados vendas e compram leite e laticínios isso é um atestado de confiança eu compro porque eu sei que eu vou dar para o meu filho um produto que vai fazer bem a ele então isso significa que os consumidores confiam na cadeia produtiva eles reconhecem para começar para voltar ao nosso começo de conversa que os fraudadores são uma mínima porção e por isso eles podem ser expurgados o consumidor é o elo final da cadeia porque é ele que vai receber o produto pronto e vai fazer a cadeia girar de novo para produzir mais e portanto ele reconhecendo a qualidade ele atesta a sustentabilidade desse setor produtivo doutor Pedro infelizmente nosso tempo esgotou eu agradeço muito a sua presença aqui no programa agradeço também a presença dos colegas agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima a sua audiência e a sua audiência Tchau.